Tony, como passar o tempo é como você mesmo falou, com a prática de energia a gente passa a ter menos sede, menos fome e até menos sono, todo mundo tem menos horas antes. Exatamente. Explica isso. Tá, ótimo. Quanto tempo você está praticando aqui comigo? Ah, muito triste, 2,3, né? Tá, me fala resumidamente qual foi o que tinha. Eu tinha problema de, aliás eu ainda tenho, né, a iluditismo na lombar, L5S1, tinha problema de circulação e muitas dores nas costas e muito cansaço. Isso, isso quando começou e quando chegou a, basicamente uma semana para marcar o tratamento de cirurgia. Uma semana a gente tinha que fazer cirurgia na coluna. Depois que começou a treinar e tratamento de acupuntura e não precisou mais, até hoje. Tá, e tem desenvolvido, né, cada vez melhor, como a maioria dos alunos aqui. Bom, a pergunta que ela fez foi em relação, né, como que a energia, né, que ajudou menos fome, menos dançaço, menos sede, tá? Como eu estava dando o exemplo do OPD, tá? Quando a gente conversa aqui, porque hoje as pessoas têm uma ideia que não é muito coerente, porque muitas pessoas falam, não, professor, eu tomo muito água, né? Ou eu tomo muito, ele acha que, se eu tomo muita água, ou eu tomo muita comida, significa que seu corpo está ótimo, né? Acho que a maioria das pessoas falam nisso, tá? Agora, é preciso entender a diferença. Se a sua energia estiver bem, na verdade, o nosso corpo não precisa exageratamente. A ideia é exatamente como se fosse uma bateria nova e uma bateria antiga, bem usada. Aquelas baterias usadas, você ficar carregando, sabe, toda vez que a pessoa passe um tempo pra cá, fica procurando tomada pra tudo lugar e carregar. Por quê? Porque senão nunca, daqui a pouco, acaba a bateria cair e tudo. Tá? Então, isso significa o quê? Se sua bateria é nova, é boa, você carrega uma vez e dura um dia inteiro tranquilamente. É a mesma coisa. Comer é a mesma coisa. Se você comer, o seu energia estiver bem, você não sente tanta fome. Mas, se você começa a sentir ansiedade, fome involuntária, está querendo saber como comer, associado com ansiedade, isso já é um sinal que seu braço está enfraquecido. Aí, geralmente, tem que ficar acompanhando inchaço, pelo nas pernas, refluxo, barriga cheia, e como eu começo a sentir pesado, você vê. Tudo isso é um sinal de que seu corpo, energeticamente, está com problema. Tchau. Tchau. Tchau.